Eu quero dar uma folga entregada, que para a semana venho dar duas. Eu quero dar uma folga entregada, pobre cantada, não tenho nenhuma. Há mais de 20 anos, minha mulher já está cansada, eu pus anúncio no jornal, e contratei uma empregada. E logo apareceu, uma vela referida, não tinha onde viver, em nossa caixa de guarida, está sempre a trabalhar. Há mais de 20 anos, minha mulher já está cansada, eu pus anúncio no jornal, e contratei uma folga entregada, que para a semana venho dar duas. Eu quero dar uma folga entregada, pobre cantada, não tenho nenhuma. Eu quero dar uma folga entregada, que para a semana venho dar duas. Eu quero dar uma folga entregada, pobre cantada, não tenho nenhuma. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de viés, eu vou morrer. Eu já não sinto o cheiro de bacalhau, estou fraquinho, eu estou a passar mar. Eu já tomei vitaminas A e B, tomei a C, também não adiantou. Diz amorzinho que vou sobreviver, e ela respondeu só para tomar a dor. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas dessas eu não quero, eu só quero se for B. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas dessas eu não quero, eu só quero se for B. Se não for B, eu não quero, eu só quero se for B. Legenda por Sônia Ruberti